Música É um imenso prazer voltar ao Unicinos que me formou, um imenso prazer falar com esses professores, com o Valdeceira, falar com colegas que estão aqui, como Eliane e Cristina também, minha família, na cidade da qual eu saí pra São Paulo e volto com frequência. A pergunta que o gentil... Essa é a área que eu não posso me aproximar. Então aqui eu vou denominar de Voldemort. Aqui, ó. Não posso chegar perto. A pergunta que me sugeriram é uma pergunta um pouco psicanalítica, um pouco biográfica, e eu não sei se eu tenho uma resposta clara. A essa altura, com 52 anos de idade, provavelmente a resposta clássica seria é muito tarde pra mudar. Eu devia ter mudado antes. Mas se pudesse ter mudado, provavelmente não o teria feito. E passei as últimas semanas, em meio a muitas aulas e palestras, fazendo essa pergunta mentalmente. E como é curioso acontecer, eu acho que eu estava magnetizado pra isso, hoje, no aeroporto de São Paulo, eu encontrei um ex-aluno do ensino médio. Alguém a quem eu dei aula há quase 25 anos. E que era um aluno particularmente ruim. Tanto que ele foi reprovado, entre outros, por mim. E o reencontro é sempre um pouco constrangedor. O que você fez desde a reprovação? O que você fez desde então? E este aluno que eu reencontrei, que eu não via desde que dei aula no Colégio FAP, revelou-se ser o diretor nacional de uma grande rede de lojas. Ele fez publicidade e propaganda. E é um diretor de uma grande rede de lojas. E era um aluno muito ruim. E aí eu já tive uma lição de novo sobre essa questão. Gente, que me parecia ruim no passado, e que inclusive eu cheguei a reprovar. Os mais jovens não sabem, mas antigamente reprovava. Vocês vão anotando essas palavras, depois o tio explica melhor. Eu vou falar várias coisas antigas hoje. Antigamente reprovava, rodava. Anotem as palavras antigas e eu... E São Paulo é bombar. Antigamente bombava. E este aluno se manifestou um profissional de sucesso. Se manifestou uma pessoa ativa. E eu pensei, como nós não intuímos a árvore na semente? Como nós, professores, erramos. E eu gosto muito de falar dos erros, para não dar aquela sensação desagradável de orientador educacional de escola, que só fala de sucessos e de energia, etc. Eu hoje sou um professor um pouco menos ruim do que eu era, porque eu errei muito, muito, muitas vezes. Eu errei muitas vezes. E quando eu me dispus a escrever esse livro, que é parcialmente também escrito pela minha irmã aqui presente, a Rosa, que escreve o capítulo sobre disciplina na sala de aula, eu contei no livro vários erros, erros históricos. Erros que eu insisto em narrar às pessoas, para que elas saibam como nós, professores, erramos e como aprendemos com o erro. E no meu livro está o caso com o qual eu inicio essa fala, que deveria me impedir de continuar sendo professor. Eu chego para dar aula às sete da manhã com conjuntivite. Os olhos ardendo, mas ponho o óculos escuro e lá vou eu dar aula. E um aluno, eu entro na sala com aquele mau humor de uma doença, e um aluno do fundo, sempre no fundo, e no meu caso é sempre um Rafael, eu não sei por que todo aluno ruim é um Rafael para mim. este Rafael chega para... Voldemort, está aqui, Voldemort está aqui. Eu vou ficar deste lado, aqui é seguro, não é? Aqui é seguro. O Rafael me diz, a noite foi boa, professor? Porque eu de óculos escuros. E eu respondi a ele, sua mãe não reclamou. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Essa frase eu disse há mais de 20 anos. A turma fez exatamente o que todos vocês fizeram essa noite. Todos riram, e o Rafael se calou dali até o fim do curso. Na hora eu pensei, consegui, mostrei para ele, mostrei para ele também a rapidez da minha ironia. Hoje eu considero isso um erro brutal, que eu jamais faria de novo. O Rafael foi idiota e eu disputei com ele. Quer ver que eu consigo ser mais do que você? Que foda. Hoje eu aconselho aos meus alunos que numa sala de aula deve ter ao menos um adulto. E seria bom que fosse o professor. Ao menos um adulto. O que diria um adulto? Ao invés de enfrentá-lo no campo semântico, no campo que ele estabeleceu, na gramática que ele estabeleceu, de ironia, eu deveria ter respondido como adulto. Não foi à noite, estou com conjuntivite. Mesmo assim, vou dar aula pelo valor que eu dou à aula de vocês. Ele teria ouvido uma resposta chata. Porque ao vencer o aluno no jogo de ego, que é o principal jogo de uma sala de aula, eu o perdi como aluno. E apenas mostrei o meu ego sobre ele. Esse tipo de erro, eu tento não fazer de novo. Tento todo ano agradecer a mim mesmo, ao destino, às moiras, que eu não bati em nenhum aluno mais um ano. Terminou o ano e eu não bati em ninguém. Nem nos que mereciam, nem nos que gostariam, nem nos que apaixonariam apanhando. Eu não bati, não bati. Todos os anos eu agradeço isso. Hoje dando aula no paraíso. Eu chamo o paraíso a universidade. Dando aula no paraíso. Porque eu dei aula muitos anos na antiga quinta série. Quem dá aula para a quinta série, ou hoje, sexto ano, sétimo ano, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial. Quem alfabetiza faz uma das coisas mais bonitas do planeta Terra. Eu vou passar por aqui. Pronto. Quem alfabetiza faz uma ação que eu nunca fiz, nunca fui alfabetizador no sentido estrito. Mas quem dá aula para pré-adolescentes ou crianças? Às onze da manhã, com o calor da grande Porto Alegre. Quarenta graus lá fora. Você dando um tema instigante para a mente dessas crianças, capitanias hereditárias, por exemplo. Uma coisa que você sabe que eles acordam cheios de energia para isso. O Império Bizantino, na fase do Césaropapismo de Justiniano. E aí você está falando aquilo e você consegue dar a aula. Quem consegue isso consegue quase qualquer coisa. Eu li um livro de um autor francês chamado A Noite do Professor, Lanouille Professor, que é um romance, no qual um professor de liceu francês, cansado de dar balzac para adolescentes, decidiu assaltar um banco. E o argumento dele é o seguinte. Se eu consigo dar aula para adolescentes, eu consigo assaltar um banco. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Quem dá aula para jovens... Por que eu digo paraíso? Porque eu sento hoje, na pós-graduação, como eu sentei na terça-feira, eu falo durante quatro horas sentados, e eles acham a aula dinâmica. Isso é um paraíso. E eles saem junto comigo perguntando coisas e perguntando se dá para ler mais do que eu mandei. Este é um paraíso. Eu já dei aula para jovens e sabendo como é difícil. Quanto mais baixo o nível do aluno etário, mais difícil é dar aula. Quanto mais alto, mais fácil. Então, ao contrário do que possa parecer, os heróis da educação são os professores de ensino fundamental. Estes são heróis da educação. Porque estes realmente são extraordinariamente talentosos. Eu tenho que perguntar uma dúvida, porque eu continuo sendo professor, e a dúvida não é ruim, porque a dúvida é o início de qualquer conhecimento. A filosofia nasceu no Ocidente a partir da ideia socrática da dúvida e também nos pré-socráticos. Se eu tenho mais de um caminho para escolher, se eu tenho mais de uma opção a fazer, obviamente eu começo a pesar valores, começo a pesar atitudes. A dúvida não é ruim. A dúvida é própria de democracias e de pensamento crítico. Apenas naquela fascinação fascista pela ordem e pela unidade, você elimina a dúvida. A falta de dúvida é a morte. A dúvida é parte da vida. Se eu não consigo ter dúvidas sobre a minha profissão, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre o que eu faço, é porque aquilo já morreu. Um casal que briga não está em desamor. O desamor é um casal que não briga mais. Quando o casal não briga mais, é porque acabou tudo. Aí começa a beijar na testa, e aí é o início do fim. É o início do fim. Bem, a dúvida, a briga, é sinal de que tem energia envolvida neste caso. Sartre nos adverte, num texto famoso lançado logo após a Segunda Guerra, O Existencialismo e o Humanismo, em 1945, Sartre fala que má fé é a resposta que eu dou à dúvida, atribuindo a terceiros. Por que é que você não foi feliz? Ah, porque minha mulher e meu marido eram assim. Por que é que você não enriqueceu? Ah, na minha família ninguém enriquece. Por que é que você é tão doente? Eu vou dando respostas que não passam por mim, respostas de má fé, respostas que omitem o sujeito histórico. Toda resposta que não envolve eu, preciso usar dessa forma errada, gramatical, se eu não usar eu como forma, é uma resposta inválida. Todo problema passa por mim. Todo problema é construído por mim. Por que a sua aula não é boa? Os alunos não querem nada com nada. Por que essa escola não vai para frente? A direção, a direção é um horror. Por que este país está assim? É Dilma, é Dilma. E depois que começou a dieta, a Dilma piorou terrivelmente, porque tirar o carboidrato, o mau humor dela aumentou enormemente. Eu estou fazendo a campanha Dilma de novo, com carboidrato, para tirar dessa ideia, gente. Temos que separar a crítica da coisa em si, da ideia de perguntar, do questionamento que é sempre bom e sempre válido. Você continua sendo um bom professor, mediante duas condições essenciais que eu adianto aos senhores. A primeira, se você tem ansiedade antes do primeiro dia de aula. Enquanto você tem ansiedade na véspera de uma nova turma, você ainda é um bom professor. Se você vai, mais um ano, de novo, e vamos lá, é sinal de que vá fazer outra coisa. Eu dou muitas recomendações nas minhas palestras. Vá vender a Emoe, vá vender a Avon. Gente, é uma boa carreira. É uma boa carreira. É gente perfumada, não precisa corrigir nada. Vá vender a Avon. Vá vender a Avon. E paga quase a mesma coisa. Paga praticamente uma coisa. Aí faça um plano de carreira, vá para a Jequiti, aumenta a sua perspectiva. Faça a sua perspectiva. Mas se você não tem ansiedade antes do início de uma aula, você começou a perder um pouco de noção. E segundo, se ao terminar o ano, você não tem insatisfação com algumas coisas, você também está no caminho errado. Magistério é a profissão da insatisfação, porque é a profissão do aperfeiçoamento. Um professor é, por essência, alguém que a cada ano se transforma, porque os alunos nos transformam. Nós aprendemos com ele. Aprendemos várias coisas. O desafio do professor é um desafio, em primeiro lugar, cronológico. Quando eu comecei a dar aula numa escola estadual em dois irmãos, uma escola estadual de dois irmãos, pegava um ônibus Wendling, ia para dois irmãos, ficava lá, levava o lanchinho, porque não tinha dinheiro para comprar o lanche lá. Quando eu comecei a dar aula em dois irmãos, eu comecei a ter este contato com jovens e eu tinha, na época, 19 anos. Estava no fim do curso de história. Depois eu continuei dando aula, aqui na Unicinos, continuei dando aula em outros lugares e eu tinha, meus alunos tinham 15 e eu tinha 25. Depois eles tinham 15 e eu tinha 30. Hoje eles têm, em média, 18 e eu tenho 52. Ou seja, eu sou o que envelhece e eles são o eterno. Eles são o Highlander. Eles nunca envelhecem. Eles sempre veem uma nova turma, como Sidney Poitier trata no filme ao mestre com carinho do Sir with Love, com uma ideia de que, depois que você fez tudo, vem uma renovação, vem uma nova turma. É uma tarefa permanente. E isto é interessante. Mas ela ocorre em um dos espaços mais arcaicos do planeta, que é a sala de aula. Se alguém morresse no século XIII e ressuscitasse hoje, reconheceria a missa católica. Porque a missa católica mudou menos do que a sala de aula. A missa católica e a sala de aula são estruturas, e agora, inclusive, de novo, algumas voltaram a ser em latim. A sala de aula pode usar instrumentos modernos, mas ela continua sendo um espaço arcaico, onde magister, ou latim restaurado, magister dixit, o professor fala e os alunos captam. É um espaço que pode usar giz, pode usar altas tecnologias, mas continua sendo um espaço muito arcaico, muito monótono, inclusive. Muito desconfortável, muito desagradável, e tratando de temas muito difíceis, ou muito fora do eixo. No século XXI, que nós entramos há 14 anos, considerando 2001 o primeiro ano, há um sentimento de uma mudança tão rápida que eu não consigo acompanhar. Ou seja, esta mudança é tão veloz, ela é tão fora da minha capacidade humana, que eu não consigo mais estabelecer um parâmetro. Por exemplo, a mudança técnica da escrita, que da pena passou a caneta, da caneta passou a máquina de escrever, e daí é o teclado. Acontece que digitar produz um procedimento mental distinto de escrever à mão. A técnica condiciona o pensamento em vários sentidos. Para animar a nossa noite de quinta-feira, houve uma mudança estética e moral. Recordem-se que os trajes de banho da esquerda da década de 20 eram condenados por padres, rabinos e pastores como imorais. As mulheres estão mostrando o joelho na praia. As mulheres estão mostrando a perna inteira. Desse jeito, a família vai ser destruída. Desse jeito, vai acabar o mundo. A mulher da direita utiliza um traje de banho, que lá na Bahia, eu aprendi, se chama cordão cheiroso, que é o fio dental. Aprendi na Bahia. Achei ótimo o nome. Imaginem essa mulher daqui a 20 anos com uma filha e a filha com um novo modelo de traje de banho. Talvez dois band-aids. Um novo modelo do século XXI. E essa mulher vai dizer, na minha época, a gente tinha pudor, a gente se dava o respeito. A gente tapava inteiramente a divisão entre os dois glúteos máximos. Hoje vocês não tapam mais. Porque as mudanças são rápidas e nós temos uma tendência equivocada de atribuir ao passado o valor na minha reconstrução de memória. Ou seja, no meu tempo era assim. É comum as pessoas mais velhas dizerem isso. Como minha falecida avó Maria dizia, no meu tempo não tinha violência. Vó, Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de mortos. Não, todo mundo se respeitava. Hiroshima, Auschwitz. Não, todo mundo se respeitava. Essa é uma construção da memória. Naquela época a educação era melhor. A taxa analfabetizante dos brasileiros era de 92%. Bem, a diferença é que eles não chegavam ao poder. A grande questão começa no século XV, quando a imprensa, provavelmente ligada à Alemanha de Gutenberg, começa a acelerar a produção de conhecimento. Uma Bíblia que, em média, levava de três a sete anos para ser iluminada por um monge, passa a ser impressa em um mês. na famosa Bíblia de Mogunce, a Bíblia de Gutenberg. A imprensa polarizou o conhecimento e capilarizou sua distribuição. A imprensa atomizou e possibilitou que as coisas começassem a ficar mais rapidamente datadas, e vocês vão entender por que isso ajuda a dar a resposta, porque continua sendo professor. Caneta tinteiro. Jovens não sabem mais usar. Permitem dar uma caneta tinteiro a alguém de 15 anos. Ele não sabe usar. Caneta tinteiro é uma coisa do passado. Cartas que começam com fórmulas retóricas, com tropos narrativos, ao estilo São Leopoldo, outono de 2015. Querida tia, espero que essa carta encontre em boa saúde. Escrevo para saber da sua... Ou seja, essas fórmulas não existem mais. Ninguém começa um e-mail assim. Aliás, a partir da segunda linha, um e-mail não é mais lido. E agora vamos testar a idade de vocês. Não precisam se denunciar. Não precisam se denunciar. Não é nem necessário, já é evidente sempre, para todos nós. Quem como eu sabe usar um mimeógrafo? Quem como eu passa... Não se denuncie, gente. Guardem para si. Guardem para si. Sigam o conselho de Maria no Evangelho de Lucas. Guardem para si essas coisas. Quem sabe passar uma prova com um mimeógrafo? Quem sabe rodar uma matriz? Quem sabe fazer matriz com duas ou três cores? Quem sabe que, como nós professores, tínhamos tendência ao alcoolismo? Aquela prova cheirando a álcool. Às sete da manhã, gente. Você chegava cedo para passar na escola. Aquela prova. Quem como eu domina essa técnica é possuidor de uma habilidade extraordinária e inútil. Uma habilidade que precisava saber o ponto de colocar álcool para não queimar a matriz. E são habilidades fundamentais que não servem para nada. Eu, Leandro, sou possuidor de inúmeras habilidades inúteis. Vamos dar um outro exemplo. Aliás, é bem parecida com a que o meu pai usou a vida inteira. Uma Remington. Eu sei datilografar. Eu tenho diploma de datilografia. Vejam. E tendo estudado datilografia, eu digito mais lento que meus alunos que não estudaram. A diferença é que datilografia não dá tendinite, né? Você fica fazendo isso. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou datilografando e passando a página. É inconcebível para a maioria daqueles que, nessa noite, estão ouvindo e vendo esse tipo de coisa, supor que eu tinha que calcular a margem direita, que não fazia. Eu tinha que calcular onde ia ter a divisão de sílabas na margem direita. Eu fiz um projeto de doutorado, numa máquina de escrever, e botando nota de pé de página. Ainda. Aquilo que hoje você só digita. Eu sei utilizar o retroprojetor. Eu tive dúvida e procurando dicionários que não é mais com hífen. Eu sempre tenho dúvida com hífen. Passei minha vida inteira botando o trema que os alunos tiravam, agora vou passar o resto retirando a trema. Essa é a vida, professor. Eu sei fazer lâminas coloridas de retroprojetor. Eu sei técnicas extraordinárias para uma máquina que não existe mais. E se existir, é uma peça museológica. Eu fui para a aula dezenas de vezes com o retroprojetor na mão, projetando e feliz porque não precisava ficar escrevendo bastante. Era muito inovador. Era a vanguarda pedagógica a esse respeito. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei procurar em ordem alfabética. Eu domino a Barça perfeitamente, a Delta, a Lá Rússia e o mundo da criança. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu não preciso do Google para achar um verbete. O que significa, mais uma vez que eu estou insistindo, que eu, professor, aos 52 anos, tenho uma enorme quantidade de habilidades inúteis. Mimeógrafo, retroprojetor. Eu sei falar de um jeito que está ficando ultrapassado. Os imperativos da comunicação são hoje a velocidade e a simples. A carta de origem é o telegrama, o telegrama é o e-mail e este é o zap zap, ou seja, o WhatsApp. As mensagens têm que ser curtas, rápidas. Nós passamos a escrever quase de forma semita, ou seja, sem vogais, como o árabe ou o hebraico. Vossa mercê foi sintetizado, apocopado para você, você para VC. Talvez daqui a 20 anos, apenas... Porque VC já é demais. Eliminamos vogais, simplificamos o tio, as onomatopeias, agora agrafadas onomatopeus, passam a crescer. E isso é uma frase contemporânea. Você não saiu do bem. Isso é uma frase. Este grunhido onomatopeico é uma comunicação. Se eu pedisse ao grande Machado, morto em 1908, fundador da academia... Machado, explique o que está escrito. Ele trata-se de um autor gaúcho, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Você não saiu, não é português. T.D. Bem deve ser um código. E ele insiste na sua origem, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Esta frase não teria sentido para o grande Machado, o gênio, o gênio da língua portuguesa. E mais, não apenas escrever, mas nós estamos voltando ao período hieroglífico egípcio, com desenhos. Eu recebo uma quantidade de carinhas nas mensagens, que devem constituir um código que eu ainda não domino. E tudo acompanhado do símbolo do potássio. Tudo acompanhado do símbolo do potássio, hein? A todo instante, né? Entrem. Nós poderíamos desenvolver a necessidade da felicidade na comunicação. Vocês vão ver que as fotos das vozes de vocês, ninguém sorri, porque era de mau gosto sorrir. E hoje é obrigatório ser feliz. A comunicação, segundo o Castells, o grande especialista espanhol, que hoje trabalha na Universidade da Califórnia, ela atinge o informalismo. Outro conhecimento que desapareceu, pronomes de tratamento. Eu consumi um bimestre da minha vida estudando vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência e as abreviaturas. Isso não existe mais. Globalização, ou seja, um acesso cada vez maior a informações globalizadas, que vai desde a introdução de comidas, como canicama ou kiwi, que não existia quando eu era criança, até as coisas da linguagem, atomizada, porque difundida e dinâmica, profundamente dinâmica. É quase impossível numa sala de aula pedir a um adolescente ou uma criança que leia um texto de Vieira. A análise sintática de Vieira é o perfeito oposto à comunicação contemporânea. É quase impossível fazer isso. O celular tornou-se indispensável. Vocês sabem o que eu instituí? Para mim, eu sou professor, historiador, eu não sou parteiro, eu não sou alguém que tenha necessidade disso. Uma vez por semana eu saio sem celular. É uma tentativa quase filosófica de tentar dizer ao celular quem manda. De vez em quando a gente faz isso. Eu posso fazer isso, nem todo mundo pode. Quem tem um filho pequeno, tem uma pessoa doente, talvez não possa. Eu posso. E eu descobri que o dia que eu saio sem celular, que é as quartas, é o meu melhor dia da semana. À noite, de novo. Não tem ninguém na minha área que tenha uma necessidade premente. Ninguém me escreve. Professora, qual dinastia é o farol Tutankhamun? Ninguém tem uma necessidade, assim, urgente de saber alguma coisa. Mas o celular é a coleira eletrônica de controle mais eficaz já inventada por todos nós. Ou seja, as pessoas passaram a depender dele. Utilizando uma imagem do escultor ultra-mega-realístico, o Ron Moeck, ascensão do homem efêmero que comunica sua vida irrelevante em blogs ou em Twitter. Que comunica que almoçou. Que informa ao mundo que está sol aqui. Que diz, acordei. É sempre uma notícia boa, né? Tanta gente morre. E que me levou a cancelar minha única experiência de Facebook que durou dois meses. Eu tive Facebook por dois meses e passei a receber de 3 mil pessoas informações como comi, cacacacacá, ou seja, as pessoas informando suas refeições. Eu apaguei e eu conto isso em palestra para vocês terem uma noção de um ponto que nós estamos. Um jovem de 18 anos da Unicamp me surpreendeu de manhã e disse, o senhor apagou seu perfil? E eu disse, apaguei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Tentem imaginar que para essa pessoa significa amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos, porque eles são trabalhosos. Amigos têm que dar presente, eles se reproduzem, eles casam. Amigo é caro. Eu não tenho renda para ter muitos amigos. Só gente muito rica pode ter muitos amigos. Utilizando a imagem do quadro Francis Bacon, o pintor contemporâneo inglês, que recria o quadro de Velázquez, sob Inocêncio X, Francis Bacon fala muito na sua arte existencialista da crise de Deus, ou seja, Deus que começou a ser morto no século XIX e continua, quer dizer, Deus morreu, Nietzsche também. A crise de utopias, as grandes utopias de esmoronar, ou seja, a partir de 1980, com o colapso crescente do mundo socialista, o socialismo voltou a ser um fenômeno que existe hoje em lugares periféricos, como Coreia do Norte e Cuba, e naturalmente o diretório acadêmico da área de humanas, onde o socialismo ainda floresce. Em breve, só o diretório acadêmico da área de humanas. Crise de sentido, crise da ideia de progresso e crise da razão. A crise da razão tem a ver com a velocidade que os aparelhos perdem sentido. Aquele aparelho como refrigerador ou fogão que se comprava no casamento e acompanhava até as bodas de diamante, não existe mais. Tentem consertar um celular para vocês descobrirem que nenhum celular tem conserto. Você sempre tem que comprar um novo, que virá com uma nova fonte, que não serve na antiga. Isso é fundamental. Não só a obsolescência de aparelhos, mas a obsolescência de relações também. Ou seja, nós mudamos de relações porque dependemos da tecnologia. É quase um fator patológico identificar esta dependência da tecnologia. Pessoas que estão jantando, muito comum em São Paulo, não sei se aqui no Sul, estão jantando entre três ou quatro pessoas, todos falando pelo celular. Eu me reuni com uma profissional, com uma engenheira, para discutir uma questão, eu me reuni com ela para jantar, e nós começamos, o mestiço em São Paulo, ela atendeu o celular. Claro, profissional tem que ter paciência. Daqui a cinco minutos ela atendeu de novo. Na terceira vez ela atendeu de novo. Era eu ligando para ela. Já que você prefere falar pelas pessoas lá, vamos falar pelo celular. Para mim é inconcebível estar reunido com alguém e a pessoa ficar falando ao celular. O que significa isso? Que eu sou velho. É isso que significa. Que a mim incomoda. Eu fiz essa experiência, a gente, na pós-graduação, e eu acho essa experiência impactante para mim como professor. Irritado com os alunos olhando mensagens durante a aula, eu passei a fazer o que eu nunca fiz na vida, pegar o celular e atender durante a aula. Ligações fictícias, porque ninguém me liga durante a aula. E algum aluno fazia uma dúvida, ele dizia só um pouquinho, e olhava as mensagens. Fiz assim das duas às seis da tarde. E ao final, pedagógico, piagetiano, construtivista, perguntei para eles, vocês notaram o que aconteceu? E eles, não, professor, o quê? Eles não notaram. Eles não notaram. Só incomoda a mim. Só incomoda a mim. Ou seja, eles não notaram. É sinal de que está na hora da nova geração chegar ao poder, porque tem uma diferença que um ex-professor meu, Baudrillard, identifica numa obra famosa, que a revolução atual não é a liberal do 18, não é a segunda industrial do 19, não é a social da russa, é a da incerteza. Não temos mais certezas. As certezas são passageiras. Vivemos a era do descartável. Eu posso saber a idade de vocês, se eu der um presente e vocês tentarem guardar o papel. É sinal de que vocês têm mais de 45 anos e são mulheres. Mulher alisa o papel para usar de novo. Guarda a fita porque dá para passar. Aproveitar de novo. Jovens rasgam. Jovens rasgam porque é a era do descartável. Quando eu era criança e estudava no Colégio de São José, as pessoas que iam mal em matemática tinham uma explicação muito clara. Havia duas na minha sala. Os pais eram separados. Eram desquitados. Anotem mais uma palavra e depois o tio explica. Desquitado. Então eles não podiam ir bem em matemática porque alguém que tivesse um lar desfeito, naturalmente, era uma pessoa problemática. E não podia captar binômio de Newton porque os pais não moravam juntos. E essa era uma explicação corrente pedagógica. Lar desfeito. Fui coordenador de escolas em São Paulo e notei que mais da metade dos alunos provém de lares desfeitos. Lares originais desfeitos e recompostos em outra faixa. E estes alunos eram mais rápidos mentalmente do que os outros. Tendo dois pais, duas casas e dois quartos, jogavam um pai contra o outro. Tinha aquela habilidade de guerra fria, né? Mamãe diz que o senhor é um paná que não vai me levar para a Disney. Ah, é? Eu vou te levar só para mostrar. Só para mostrar para ela. Os alunos que tinham dois casamentos na sua biografia e famílias com meios e irmãos, esses alunos eram mais rápidos mentalmente. Aqueles que tinham um azar de pais que se amavam e moravam juntos, eram lentos, eram quase tapados, coitados. Porque hoje o dinamismo mental não pressupõe mais aquela família nuclear patriarcal de Doriana que o IBGE já diz, inclusive, que não é mais maioria no Brasil. As mudanças são tão rápidas entre nós, são tão dinâmicas, são tão profundas, que eu perdi a referência. Eu perdi a capacidade de referência. E por isso, eu confundo o fim de um mundo com o fim do mundo. É muito comum eu confundir o fim do meu mundo com o fim do mundo. Simplesmente é uma projeção narcísica em que eu acho que está acabando o mundo que me deu significado. E o resultado é a ascensão dos esoterismos. Não confundam esoterismo com religião. Religião é uma das expressões mais antigas da espécie humana, que nos acompanha há milênios, estruturadora de sociedades. Esoterismo é a crença mágica ao estilo, mande esse e-mail com esse powerpoint cafona, com música pavorosa para dez pessoas, e seu dia será bom. Esoterismo é quem acha que colocando calcinha ou cueca vermelha no Réveillon vai encontrar um amor. Vestir de branco e botar cueca vermelha, o máximo que você encontra é um Exu pela frente. É o máximo que você consegue. Cueca amarela para conseguir dinheiro. Me diga qual é o milionário que já usou cueca amarela na existência. Cueca amarela vocês devem evitar de qualquer jeito. Esoterismo é quando você está passando o rímel no terceiro olho, ou seja, você já está evoluindo para graus de consciência. E a forma mais comum e superficial e panaca do esoterismo é a chamada autoajuda, que é uma das três grandes teologias contemporâneas. O mundo do século XXI, eu disse uma vez no Café Filosófico, tem três grandes teologias. A teologia da prosperidade, ou seja, encontrei Jesus e saí do Serasa. A teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, pense positivo o que acontece, e a teologia do empreendedorismo, ou seja, se você tiver a cabeça autônoma, você vai ficar rico. A autoajuda, como diz o nome, leva esse nome porque ajuda quem escreve o livro, por isso que é autoajuda, e não ajuda dos outros ou social. Eu vou sintetizar para vocês o segredo. Eu li quase 40 livros de autoajuda para dar um curso. tive danos irreparáveis ao cérebro. Mas eu vou sintetizar a você, porque você tem que atacar Kant para ver se pega no tranco depois o cérebro. Se você pensar, acontece, e o universo conspira a seu favor. Pronto, não precisa mais gastar. Eu imaginei pegar essa autora e jogá-la de um prédio alto, e agora voa. Mas pensa, pensa muito fortemente que você pode voar. Tradicionalmente nós dizemos que crianças na fase pré-operatória e esquizofrênicos têm tendência ao pensamento mágico. Eu acrescentaria ao grupo de esquizofrênicos e crianças em fase pré-operatória e pré-cognitiva a autoajuda. A ideia de que eu penso e acontece é uma ideia baseada num narciso obsessivo. Uma ideia baseada numa vontade mágica, absolutamente mágica, e uma vontade que tem a ver com a ascensão de um parâmetro novo, de uma geração que aprendeu a querer sem limites, que é a juventude eterna de hoje. Por quê? Eu citei no início da minha fala que eu tenho dezenas de habilidades inúteis. E qualquer jovem de 12 a 15 anos sabe dominar computador melhor do que eu. Qualquer jovem de 12 a 15 anos tem uma imensa habilidade técnica. Aquilo que eu levei anos aprendendo e lendo manuais, eles têm pelo DNA. Eles têm por intuição. O que significa que os nossos ídolos são jovens. Eu vou partir do pressuposto que a figura aqui é exibida, ganhe mais do que eu. Eu vou partir desse pressuposto. O riso de vocês é inadequado, haja vista que vocês não sabem quanto eu ganho. Logo, o riso de vocês é uma pressuposição. Mas vamos supor que esse jovem, que parece ter uma grande habilidade com as pernas e uma certa criatividade capilar, que esse jovem tenha um êxito. É a primeira vez na história que os nossos ídolos são adolescentes ou jovens. Quando tinha 15 anos, a Sandy dava depoimentos sobre lições de vida. Ninguém pode dar um depoimento de vida aos 15 anos. E sendo a Sandy, não pode dar até os 45, no mínimo. No mínimo. Agora, comparem com uma ideia interessante. À esquerda, vocês têm o nosso primeiro, o nosso segundo imperador, desculpe, não considerando Dom João. e aqui a foto no ano final de vida dele. Ele morreu em Paris, 5 de dezembro de 1891. Ele tinha 67 anos. Ele fazia aniversário dia 2 de dezembro, completou 67 dia 2, morreu de pneumonia dia 5 em Paris. Dom Pedro, aos 67 anos, e do lado dele, nosso ex-ministro e genial compositor, com 72. Hoje. Comparem, e vocês vão chegar à primeira conclusão. Em primeiro lugar, pele austríaca é pior que pele baiana. Ou seja, se decompõe mais rápido a pele austríaca. Dom Pedro II parece avô do Gilberto Gil. Porque hoje nós estendemos a vida enormemente. A geração anterior à nossa eram matronas e senhores aos 40 anos. As pessoas engordavam. Por quê? Porque no momento que você casava, você saía da fila. A fila não andava mais. Você estava seguro. Você podia embuchar a vontade porque o casamento era eterno. E aí eu vou lembrar os senhores. Grazi Massafera, com aquele corpo, foi largada. Comparem-se. Oh, meus amigos. Grazi Massafera. Põe uma foto dela do lado do espelho e olha. Ela foi largada. Não está fácil para ninguém, minha amiga. Não está fácil para ninguém. Pensem nisso. Pensem nisso. Casamento não é mais uma segurança. Emprego não é mais uma segurança. Aquele conselho de uma geração anterior, faça concurso no Banco do Brasil e depois morra lá dentro. Não precisa fazer mais nada. Faça na Petrobras. Talvez se estivesse melhor hoje, se estivesse na Petrobras. Então, essa ideia de ampliação leva a uma reflexão que tanto as revistas de adolescentes como a juventude hitlerista representavam a cooptação dos jovens política e de mercado. Essas revistas e esses movimentos, todos os grandes movimentos, constituíram sua juventude. Juventude operária católica, juventude universitária católica, juventude nazista e assim por diante. O desafio do crescimento dessa juventude com a extensão da velhice cada vez maior é o fato de que nós temos que conversar e a conversa é difícil. A conversa, o cabo é HDMI, só é compreendido até uma determinada idade. Façam a pergunta à vovó, o cabo HDMI ou é USB? A vovó vai responder com interjeição. Eu acho que estouraram os pixels. Nossa, acabei de comprar e já estourou. Ou seja, a ideia da linguagem foi ficando mais difícil, cada vez mais difícil. E o individualismo é a nossa marca, haja vista, que nós só respondemos aos outros com respostas sobre o meu próprio eu. Eu sugiro aos senhores um teste que eu sugiro sempre que sempre dá certo. Cheguem hoje à casa, falem hoje ao chegarem à casa, a frase eu estou cansado. E 100% terá o privilégio de ouvir qual resposta. Eu também, vocês já sabem. E vejam, eu não quis saber sobre o seu dia, eu quis anunciar o meu. Eu, Leandro, acordei às 4h30, fui a Campinas, depois eu fui à Casa do Saber de São Paulo, depois eu peguei um avião, depois eu vim para São Leopoldo, eu estou cansado. E a pessoa vem dizer, eu também. Eu acordei às 4h30, eu acordei às 3h, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência, é uma concorrência permanente. Façam um teste maravilhoso. Comuniquem a alguém que não está aqui uma afirmação irrelevante. Comuniquem o signo de vocês. Eu, Leandro, sou de aquário. 100% de pessoas, ah, eu sou de peixes. Aí veja, morra, eu não perguntei se é o signo. Perguntei se é. Desiludido com a sua pouca vontade de me conhecer, eu digo então, ah, você é... Bom, meu ascendente é aquário também. E a pessoa vai responder, ao meu eu não sei. Meu mais velho tem 17, o que eu vou ouvir de 100% das pessoas? O meu tem 15. Aí o meu estudo no São José, o meu estudo no Concórdia. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Todo mundo responde exclusivamente isso. E narra. Aí, né, aí eu disse para ela. Aí ela respondeu assim, e narram essas histórias individuais, dando uma relevância imensa. Eu acho tão patológico o nosso individualismo contemporâneo, e uma dificuldade tão grande para dar aula sobre ele, que é o dar bom dia para alguém, ou boa tarde especificamente, e a pessoa, não, eu ainda não almocei. Eu penso, quer dizer que o planeta Terra jamais ingressará no período da tarde, enquanto você não decidir sentar no quilo e comer, né? É fascinante você dizer isso. E eu tenho que explicar o seguinte, a tarde começa logo após o meio-dia, independente se você faz jejum ou se você não para de comer. Suas refeições não movem a Terra ao redor do Sol. É importante dizer isso para as pessoas. Ah, não, eu ainda não tomei café da manhã, não me dê bom dia. Quer dizer, em países que passam fome, como a Etiópia, o dia nunca, nunca avança. Mas o mais interessante desse nosso individualismo é uma conversa que todos vocês conhecem, só porque eu não tosse guarda-chuva, hoje está chovendo. As nuvens, cúmulos nimbos que trazem a chuva estão na Argentina me olhando. Quando viram que eu saí sem guarda-chuva, imediatamente elas avançam sobre o Rio Grande do Sul e inundam o Estado, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. Tentem imaginar a patologia dessa frase. É eu supor que frente fria depende do meu preparo. Hoje eu não trouxe casaco, fez frio. Quer dizer, o jogo de dinâmica das massas de ar polar não é relevante a esse respeito. E quando você responde, dentro do código do outro, eu sou especialista em conversas com taxistas, é uma das minhas grandes especializadas. O taxista me diz, como é comum agora, no outono paulista, tempo maluco, né, doutor? E eu respondo, não, nós estamos em clima subtropical de altitude, a variação de temperaturas é até de 10 graus no outono, é normal isso. Aí ele já passa para o segundo tópico, que é que jogo, que jogo que foi. Que aí eu fico quieto. Bem, com toda essa reflexão inicial em que a gente percebe um mundo muito difícil para dar aula, nós temos que imaginar como a escola se insere nisso. de um livro de educação shakesperiana do século XVI, eu tiro essa imagem em que mostra um professor educando alunos, batendo com varas de vidoeiro, nós chamaríamos do Brasil vara de marmela. Um aluno era considerado uma espécie de chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Segundo esse livro sobre a Inglaterra, a educação elisabetana, um pai entrega um aluno à escola elisabetana e diz, eu quero que meu filho seja alguém, por favor, bata nele. Não é mais possível bater. Repitam isso todos os dias após as refeições. Não é mais possível bater. A educação era acompanhada de castigo físico numa crença pavlov, uma crença pavlovniana de que castigo induzia a atitude. Gandhi vai nos dizer que nenhuma violência produz uma mudança permanente. Ou seja, você consegue castigar e produz resultado, mas ela não será permanente. A violência produz trauma. mas não é mais possível traumatizar ninguém. A escola contemporânea não pode traumatizar ninguém. As pessoas não podem ser advertidas. Só para lembrar vocês que o estatuto da criança e do adolescente pressupõe até que se a escola manda uma carta de cobrança, não pode ser dada na frente dos outros, em público, na escola, para não humilhar. na minha época, está devendo, olha aqui, ela tem o candidato, porque nós trabalhávamos com o trauma. Ou seja, nós trabalhávamos com a ideia de trauma, eu não estou defendendo o trauma, mas apenas dizendo que nós passamos a evitar o trauma e passamos a pensar numa escola para o aluno e não uma escola a partir do aluno. A escola do meu sonho é uma escola que parta do aluno para chegar em algum ponto e que não torne o aluno o objeto final, mas o ponto inicial para um objeto. Por exemplo, a utilização da internet é uma escola a partir do aluno. Essa utilização da internet fornece uma linguagem que ele está acostumado. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar em sala. Um dos grandes exemplos de estatuária helenística que eu aprendi com o baldeceiro é a Niké Samotras, a vitória da Samotras. Está lá no Louvre, desde que foi trazida para lá, a estátua sem cabeça dividindo duas alas do Louvre. As vitórias da Samotras, a vitória em grego Niké, é uma estátua referencial da história da arte. E aí o aluno, se eu mostrar para ele que ela é helenística porque tem movimento, que ela é helenística porque tem realismo, que é helenística porque tem o pessimismo típico do século IV, vai ficar menos do que se ele entender que o tênis dele, por exemplo, é um tênis que tem o símbolo da vitória. Vitória em grego, Niké, Nike. e a asa embaixo é a asa da vitória da Samotras. A pessoa que criou isso, criou baseado na estátua para a marca Nike, Niké, em grego. E aí eu peço para eles mostrarem o tênis. Eles vão encontrar um link entre a arte helenística e o tênis dele. É esse o meu objetivo? Não. Esse é o meu ponto de partida. Para ele ter a primeira reação bovina. Hum... A primeira vez que ele percebeu uma relação entre o conhecimento e o mundo dele. E a partir disso eu comecei a conquistá-lo. Comecei a baixar a guarda dele. Comecei a fazer perguntas a esse respeito que estabeleçam links contemporâneos. Ou seja, essa é uma estratégia. Meu objetivo não é diverti-lo. Meu objetivo não é ser lúdico o tempo todo. Nem sempre o conhecimento é lúdico. Meu objetivo não é fazê-lo apenas gostar de mim. Se eu sou um professor que busca isso não é um bom espaço a sala de aula. Meu objetivo não é fazer amigos mas é educar. E para amizade pressuporia isonomia, igualdade. Eu não sou igual aos meus alunos. Eu não sou amiguinho dos meus alunos. Eu sou o professor. Então a ideia de trazer a vitória da Samotras é trazer para o universo dele de tal forma que ele consiga ou pense ou faça que eu vou trabalhar com essa tolerância ativa que é um novo desafio para um professor. Por quê? Porque eu tenho que aprender desde a leitura dos nomes na escola. Quando eu leio aqueles nomes criativos de uma lista de chamada Anderiovaldo, Cleodem Wilson, Amberio Clayton aqueles nomes que os pais serão punidos em algum lugar se há vida após a morte os pais serão punidos e eu tenho que trabalhar com isso. E se o professor ri quando faz essa chamada já comecei a praticar intolerância. Acontece que a intolerância é muito presente na sala de aula e ela começa com o professor. Intolerância é quando eu digo isto não pode alguma coisa que seja uma característica física. Tolerância passiva isso pode desde que não seja perto de mim. Não tenho problema com lésbica mas não senta do meu lado. Isso é tolerância passiva. Tolerância ativa é quando eu deixo claro que a diversidade na sala de aula é essencial para a existência. Que aquele é o primeiro núcleo de sociabilidade fora de casa e que o professor é o primeiro exemplo disso. Que os preconceitos contra as mulheres misoginia contra os negros racismo contra os judeus antissemitismo contra os homossexuais homofobia contra o povo ou sentimentos populares demofobia devam ser francamente combatidos pelo professor. francamente combatidos. Esta é uma tarefa quase missionária da sala de aula. E para isso um professor tem que se conhecer. Conhece a ti mesmo era a frase do oráculo que Sócrates transformou no seu princípio básico. É o grande desafio. Eu botei como meta tendo lido o texto do rei Lear do Shakespeare que diz o seguinte pobre Lear diz o seu bobo para o Lear que tem 90 anos pobre Lear que ficou velho antes de ficar sábio. Já que a velhice é ruim a única coisa que consola é o conhecimento de si. Conhecer-se ser estável você é inseguro com a sua aparência eu vou dar um conselho de um velho professor não entre numa sala de aula porque os alunos vão cair em cima matando. Você acha que você é baixo alto gordo magro careca afetado tem voz estridente os alunos vão gritar esse defeito no primeiro dia na sua casa. Aluno tem um sentimento fabuloso eu estou no corredor sua meia está furada eu estou no corredor entrando sua meia está furada é um olho clínico do mal para tudo que seja ele jamais diz nos outros dias sua meia está perfeita mas se tiver furada ele fala e aí um conselho para os jovens professores quando tiver lá no fundo uma turma rindo você vai ter uma insegurança será que é de mim que eles estão rindo? Aí eu vou dar resposta a vocês para vocês não se torturarem é sempre sempre sem exceção todo aluno no fundo da sala rindo é de você sempre e aí vai encarar ou não? O que você vai fazer com isso? Porque se você se abala com riso de adolescente Jequiti é moi avon se você fica abalado que adolescente debocha ou é irônico vá vender Jequiti é bom é simpático seu Silvio dá prêmio para vocês conheçam-se conhecemos-nos vamos fazer para isso eu preciso de uma palavra que entrou no vocabulário relativamente nova há algum tempo resiliência resiliência é a capacidade de resistir a pequenos pequenos dramas diários o magistério é uma sucessão de dramas diários exemplo fazer a chamada um pequeno drama diário você perderá a paciência antes da letra B lá na N você está levando a voz vou dar falta eu vou dar falta não estou ouvindo fazer cinema e aí é o final da chamada que consumiu muito tempo você vai começar a dar aula e alguém levanta a mão o que foi? posso no banheiro? acabou de voltar da rua posso no banheiro e aí você tem medo de dizer não e dar um problema com o ECA com o estatuto do aluno e os alunos irão ao banheiro exatamente como o Sistiti pingando um a um um a um e quando volta o outro pede e depois o outro quer tomar água e o outro está passando mal e precisa tomar o chazinho no serviço de enfermagem um a um gente e aí você abre um livro o de história não o de quebana de aeróbia o que eu estou dando aqui desde o início do ano e aí você escreve no quadro página 16 e começa a ler meia hora depois um levanta que página que é? e aí você estoura e ele olha para você estoicamente e diz nossa está estressado hoje professor eles são seres do mal então me ensinou um engenheiro quando eu dei uma palestra no Rio em Resende me ensinou um engenheiro siderúrgico que uma plataforma cai não por causa das grandes ondas mas das ondinhas diárias eu acho que é mais fácil enfrentar um grande problema que uma sucessão de pequenos problemas 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 que aqueles que não dão aula não sabem basta pedir assim tragam amanhã este texto é um problema enorme é gigantesco gente então vou recolher o texto para que vocês tenham amanhã você tem que ficar dando soluções que são práticas de resiliência ou seja capacidade de enfrentar pequenas crises professor tem que ter habilidade cultural diversificada professor que não lê começou a morrer como convencer meu aluno que um livro é importante se eu não leio fica uma contradição em termos fica um personal trainer obeso quer dizer uma contradição em termos eu tenho que aprender a aprender eu tenho que ensinar não a totalidade do conhecimento humano que é impossível de ser captado que é a loucura que o vestibular faz com alguns cursos mas aprender para um profissional do século XXI eu tenho que entender que eu professor sou na sala de aula a autoridade mas por que? porque eu sou o principal responsável pelo êxito da sala e não por minha causa eu não sou autoridade porque a sala deve estar em silêncio porque eu não gosto de barulho isto é gente autoritária eu não sou autoridade porque eu sou uma pessoa importante eu não sou importante eu sou autoridade porque eu sou o responsável eu sou o código garantidor da aula então não posso esvaziar a minha autoridade mas a minha autoridade está a serviço deles e essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo ou seja eu quero que você fique quieto não porque eu seja neurastênico eu quero que você fique quieto porque senão não haverá aula e você está aqui para a aula aquilo que a igreja medieval dizia de amar o pecador e odiar o pecado é muito difícil eu sou contra a fraude que você fez porque prejudica você não porque ela me ofenda nada pode me ofender nada deveria me ofender em sala de aula nada deveria me ofender ou seja eu devo coibir a cola eu devo coibir a fraude porque isso prejudica o aluno não porque me ofenda pessoalmente porque não é pessoal não é pessoal não é uma questão pessoal se não houver respeito das partes envolvidas a aula tem que ser interrompida porque respeito é a condição essencial e os jovens não se respeitam entre si quanto mais o professor quem dá aula sabe que crianças e adolescentes podem ser de uma crueldade assustadora na sala de aula assustadora então respeito a avaliação que eu aplico tem que trabalhar com a construção do conhecimento não a repetição e não um exercício de autoridade a prova deve ser operatória a prova jamais deve ser uma prova punitiva avaliação tem que ser algo que faça que ele pense mais e não que ele se sinta punido eu fui um professor que a vida inteira fui educado a entrar em sala um dia de prova com cara feia façam fila guardem tudo vamos começar a minha cara já dizia isso é um terror isso é um horror lembra uma coisa que a gente trabalhava com pedagogia na década de 80 reclamava você foi indisciplinado vai ser punido vai para a biblioteca ou seja a biblioteca é um inferno só vai para lá quem é muito ruim só vai para a biblioteca quem é muito ruim bem o desafio usar a palavra que a Laura usou no início o desafio da validação do conhecimento da episteme o desafio de chegar à verdade é hoje ensinar a aprender e não ensinar dado ensinar a aprender tem que reformular a cabeça do professor e tendo feito isso eu digo a mim mesmo e repito diariamente porque entre os meus muitos defeitos muitos o principal deles para professor é que eu sou uma pessoa impaciente eu sou uma pessoa rápida que tem horror a gente lenta e os alunos são lentos para entrar só são velozes para sair é um mistério da física na sala de aula eles entram em 10 minutos mas saem imediatamente teletransportados após o sinal paciência é a chave de todo o processo educativo paciência cujo modelo eu escrevi num texto para Santa Maria há mais de 20 anos os 10 mandamentos do professor é o modelo da mãe ensinando a escovar os dentes escova os dentes e a noite de novo escovou os dentes no dia seguinte escova os dentes e no outro de novo se a mãe fosse professora e tivesse estudado bastante vigotes que não fosse mãe fosse professor ela chegaria no fim do ano bom, eu mandei escovar ele não quis ela diria no conselho de classe eu não posso fazer mais nada e todos seríamos banguelas a paciência é ficar repetindo infinitamente porque meu objetivo é a transformação daquele ser e não a minha glória ou meu orgulho e isso é muito difícil e eu digo a vocês na esperança de eu melhorar neste ponto e aí vem a pergunta encaminhando ao nosso final por que é que eu continuo apesar de tudo que eu disse apesar de eu ter provas eu suspeito que as provas se multiplicam a noite porque eu corrijo corrijo, corrijo e ponho a pilha vou de manhã tá maior a pilha eu acho que elas tem sexo a noite e se multiplicam pela manhã um colega meu professor Oswaldo disse que o inferno é um lugar confortável onde é uma mesa bem iluminada com café agradável e você tem que corrigir 50 provas e você corrige bem e ao final de 3, 4 horas o demônio sorri leva e traz mais 50 por toda a eternidade corrigindo a mesma a mesma prova ou seja por que que apesar disso a gente continua sendo professor eu vou dar primeiro duas respostas de filmes que eu cito no livro que eu escrevi com arroz no filme Filadélfia o Tom Hanks faz um advogado que contrai HIV e a uma hora que o outro advogado pergunta a ele Denzel Washington pergunta a ele você continua sendo advogado ele diz uma coisa muito bonita neste filme com a música do Streets of Philadelphia às vezes muito raramente o direito encontra a justiça e quando isso acontece é maravilhoso e eu passei a dizer essa frase pra mim às vezes muito raramente o conhecimento encontra a sala de aula e eu transformo uma pessoa que ilumina o olho tem uma percepção das coisas e ao perceber aquelas coisas essa pessoa se transforma e ao se transformar eu acabei de mudar uma cabeça pouco não mudei muito não mudei tudo pode ser que desmude ao final do dia mas eu dei um passo e outros estão dando também e eu vou fazer parte da memória dessa pessoa ou seja às vezes às vezes dá certo não são muitas vezes não é sempre tem dias que não dá tem bimestres inteiros às vezes tem anos que não dá mas quando dá parece que vale a pena por tudo aquilo é como se fosse um pai retribuído pelo sorriso de um filho pra quem ele dedicou tanta preocupação um único sorriso parece que compensou tudo aquilo um filme dessa atriz a Vardalos que fez um filme muito interessante de casamento grego ela fez um filme chamado em português falando grego Minha Vida em Ruínas em que ela é uma guia de turistas na Grécia turista é chato por definição turista quer tirar foto e turista está vendo aquelas pedras o calor está insuportável e ela fica dizendo aquilo este é o prédio de Olímpia construído em 461 a.C um terremoto em 565 ela começa a dar as informações e as pessoas se entediam e quando encerra a viagem no Partenon na Acrópole e ela está mostrando o Partenon e ela é apaixonada por Grécia os alunos perguntam ah, quando foi feito isso? isso é um templo que foi feito em homenagem a Palas Atena Partenós e aí eles começam a fazer assim mais informação aí ela para e ela começa a dizer eu vou dizer a vocês porque que eu gosto do Partenon e ela fala do vento que bate ali o vento que bateu em Sócrates o vento que bateu em Aristóteles e Platão o vento que iluminou Hésquilo o vento que iluminou Sófocles Aristófanes o vento de Tales de Mileto o vento de todo mundo estava naquele tempo e ela começa a pedir que eles ouçam o vento que foi a base da civilização ocidental que foi a Grécia ela começou a transferir emoção porque ela estava ensinando e aí aqueles turistas americanos tiveram a reação bovina humm foi a primeira vez que eles aprenderam porque eles conseguiram ser cativados porque ela se permitiu pela primeira vez falar do entusiasmo dela dezenas de vezes nesses 32 anos de magistério dando uma aula como eu vou gravar Café Filosófico semana que vem sobre o Hamlet a obra que eu mais li na minha vida a obra que eu leio todo ano várias vezes a obra que eu leio desde a adolescência quando eu consigo transmitir para um aluno a beleza do Hamlet eu sinto que eu fiz algo muito interessante e eu já contei numa turma que eu estava trabalhando com o Hamlet que depois de ler o Hamlet mais de 100 vezes eu achava bom agora eu conheço agora no avião eu vim lendo de novo agora eu já conheço bem essa peça até porque é curta 4.500 versos ela é curta e aí eu entendi uma coisa há 5 anos faleceu meu pai e eu tive uma outra perspectiva de mundo eu tive a experiência do Hamlet que é órfão e o Hamlet fica falando o que acontece com o mundo quando você perde o pai você envelhece porque os pais nos tornam filhos no momento que você perde os pais você envelhece muito porque você passa a ser o próximo da fila a fila andou e você agora é a próxima geração só com a morte do meu pai eu entendi o Hamlet isto com quase 50 anos então tentem imaginar como o conhecimento é dinâmico como ele muda como essas coisas interagiam eu quero transmitir para os meus alunos isso Hamlet não é importante porque foi feito em versos de pentâmetro iâmbico elizabetano isso é secundário Hamlet não é importante por isso como dizia uma das mulheres que eu assisti uma das melhores palestras recém falecidas Bárbara Eliodora Hamlet fala de nós fala da vida fala do sentido da vida e o Hamlet faz a pergunta que nós estamos fazendo eu quero ser ou não ser professor? e essa pergunta é um ato de fé a qual eu respondi há 32 anos eu quero ser e a qual eu continuo respondendo o que eu quero essa é a minha resposta pessoal para mim Leandro Karnal ser professor me dá uma profunda alegria cercada de algumas tristezas me dá uma profunda felicidade com alguns contratempos me dá um sentido de existência enorme e quando eu reencontro um ser e lembrando a frase do meu ex falecido colega da Unicamp Rubem Alves eu entendo que eu plantei carvalho eu não plantei eucalipto ou seja demora muito para crescer demora muito para dar resultado e a minha resposta é é um ato de fé como qualquer ato de fé é uma entrega eu sou feliz no que eu faço profundamente feliz no que eu faço poderia ter sido um bom médico poderia ter recebido uma carreira original vamos dizer um político honesto algo novo uma frente nova a isso poderia provavelmente meu pai também foi político foi advogado poderia ter sido um advogado são boas profissões poderia ter vendido avon também são boas profissões mas enfrentar um grupo de 30 40 50 pessoas olhar para eles fazer uma técnica uma dinâmica um texto uma aula uma exposição olhar como os olhares interagem comigo e como eles crescem e se transformam o meu narciso fica feliz com isso diariamente e vale a pena e vale a pena essa é a resposta pessoal há uma resposta que tem a ver com esta estátua feita por uma americana chamada Carlyle que é o self-made man naturalmente ela lê dentro da chave norte-americana o homem que se constrói o que eu quero dizer pegando a famosa estátua Carlyle uma escultura texana é que o magistério estar junto alunos escrever ler corrigir provas ter essa interação com eles está fazendo com que eu me produza eu seja um ser humano eu me humanizei dando aula eu melhorei mas era pior era eu melhorei dando aula e isto é por causa do magistério porque é o contato com o humano a qual eu sou aberto essa é a resposta pessoal a resposta social e política é que não há país que cresça se não houver bons professores em 1960 disse hoje na entrevista para a Unisinos em 1960 a Coreia tinha os mesmos indicadores sociais a Coreia do Sul do Brasil analfabetismo e pobreza a Coreia do Sul resolveu investir 50% do PIB em educação nós estamos felizes com os índices atuais no Brasil mas a Coreia do Sul investiu 50% em 20 anos assonou um país do primeiro mundo não é original a fórmula é sempre a mesma não há país que cresça se não houver educação não há país que se desenvolva se não houver educação não há chance de cidadania e dignidade se não houver educação analfabetismo é uma das maiores exclusões que a gente pode provocar num ser humano analfabetismo funcional que é muito grande no Brasil é uma exclusão também analfabetismo de interação crítica com o mundo tudo isso é combatido pela escola pelo milagre da sala de aula da leitura da última vez que aquele ser humano vai ouvir falar em Camões a última vez na vida que ele vai ter contato com Camões provavelmente salvo se ele for alguém excepcional e que é a chance de ele ter contato com uma das bases do pensamento humanístico e da língua portuguesa ser professor colaborar poderosamente para a construção social da cidadania talvez de todas as funções a que mais colabora porque é a única que é comum a todos todo médico todo advogado todo engenheiro teve professores e nem todo professor teve um engenheiro na sua vida e tomara que nunca tenha um advogado na sua vida não porque não seja bom ter advogado mas é sinal de pobrema de pobremas chegando ou seja professor é formador e eu estou aqui hoje falando com os senhores e lendo coisas que eu escrevi porque em 1969 no Colégio São José uma estagiária pegou a minha caneta e me ajudou a escrever a letra A numa gramática Davi vê a uva uva vê Davi Lula Lula na época era só fonética fonética da gramática passados quase meio século 50 anos dessa experiência eu diariamente sou tributário de uma pessoa que me alfabetizou diariamente de uma professora que teve a paciência de me fazer fazer a curva do A e na época vovô tinha assento e vovó tinha grampinho e vovó tinha chapéu assim se fazia isso o salto necessário o salto essencial o salto que vai fazer a diferença neste país é o salto da educação é uma das coisas mais elementares e comuns e a mais verdadeira de todas educar alguém numa aula e como eu disse agora professores de uma escola na favela do Paraisópolis onde eu fui pelo projeto chamado parceiros da educação reuni todos os professores fiquei com eles uma agradabilíssima manhã o estado não quer que vocês eduquem porque o estado paga mal e coloca numa escola ruim sem água e pichada eu sugeri a eles vinguem-se eduquem é a maior vingança contra o estado tornar aquele indivíduo um eleitor consciente é uma vingança poderosa uma vingança enorme porque o estado não quer educar como dizia Darcy Ribeiro o caos da educação tem que ser pensado porque nenhum caos é tão forte se não for arquitetado de alguma forma o nosso país está em manutenção permanente porque ainda não descobrimos este valor fundamental o salto necessário é a educação e eu sou o professor para uma escolha pessoal que deu certo podia não ter dado e eu sou o professor porque eu me sinto politicamente útil engajado efetivo benquisto um determinado grupo e consigo disso prazer pessoal sustento e consigo várias coisas dando aula e diariamente e recebendo muitos muitos comentários positivos e também alguns negativos em alguns negativos são verdadeiros alguns comentários negativos são críticas vales aliás como eu recebi terça-feira numa palestra em São Paulo uma pessoa me fez uma crítica eu fiquei com raiva depois no carro eu falei ela tem razão ela tem razão foi um erro é dizer isto me torna melhor isto me faz transformar e era isso que eu queria a gente talvez tanto do ponto de vista pessoal como no sentido mais amplo fazer uma palestra não técnica pra colegas professores no ambiente que me formou no ambiente que me deu grande parte do conhecimento que eu tenho hoje que é o Nisinos e dizer a vocês exatamente essa pergunta que todos tem a resposta pra qualquer coisa que vocês tenham na vida basta fechar os olhos e pensar é o que eu quero vocês tem essa resposta só que as vezes a gente foge da resposta todo mundo deve dar aula? não dar aula é como tocar o boé não é pra todo mundo dar aula é como ser um clarinetista é uma vocação muito específica e aliás cada vez mais difícil era mais fácil eu dar aula há 50 anos eu só lamento na minha carreira eu era aluno quando os professores tinham toda a razão e agora eu sou professor quando os alunos tem toda a razão eu nunca peguei um momento bom disso eu sempre estou num momento ruim porque os professores há 45 anos tinham toda a razão e ninguém podia contestá-los e hoje os alunos tem toda a razão quer dizer hoje é melhor ser aluno do que professor mas é nesse desafio que a vocação é um pouquinho mais específica vocação tem uma origem etnológica religiosa vocare chamar mas eu quero dar um sentido do chamado de cada um é pra todo mundo que estar aqui dar aula? pode ser que sim pode ser também que não as funções são muito diversificadas e há funções muito úteis no mundo mas encontrar o que se gosta e levar até o fim e levar com intensidade levar com prazer isso torna a vida valer a pena eu li um livro de uma enfermeira suíça chamado antes de partir ela entrevista pessoas em doenças terminais no hospital especializado nisso entrevistou 100 pessoas todas dizendo a mesma coisa o que você faria diferente todas se arrependem de não ter valorizado mais a família e os amigos e não ter optado por uma carreira que os apaixonasse optaram todos ao morrer dizem a mesma coisa o livro se chama antes de partir então ter optado por uma carreira que me apaixona na maior parte do tempo que dá resultado na maior parte do tempo é um privilégio então eu diria a resposta final que por que continuo sendo professor porque pra mim Leandro em 2015 desde que eu nasci é a coisa mais extraordinária que me aconteceu ser professor e tocar nessa emoção diária de estar com pessoas e ser desafiado e ser irritado às vezes e voltar e pensar de novo por isso que as profissões de paixão são profissões que transformam e cansam fisicamente quem não está cansado ao final de um dia de aula é um ser estranho tem que estar cansado fisicamente às vezes eu saia da sala suado a camisa grudando e com giz até no DNA o giz ia grudando nas coisas eu fui para um médico uma vez e disse o senhor tem micose eu disse não doutor é giz ele dizia que eu tinha micose eu não conseguia tirar ou seja ter escolhido isso reforçar isso diariamente voltar ao ambiente que me formou a Unicinos onde eu tive tão boas experiências e de novo comentar com colegas essa mesma coisa me dá uma profunda alegria minha vida é boa porque eu escolhi fazer o que eu gosto e o que eu gosto é dar aula e eu gostaria de morrer dando aula gostaria de exatamente como eu vi num filme pele conquistador o pessoal dando aula e caiu em cima gostaria de morrer fazendo aquilo que eu gosto enquanto eu tiver força enquanto eu tiver memória enquanto eu tiver energia e é por isso que eu sou professor era isso que eu queria dizer hoje muito obrigado pela atenção generosa de todos vocês obrigado do que? nagal do que? Obrigado.